Tá legal, Etezinho? Hoje, eu e você, a gente virou aqui membros da Akatsuki no Minecraft. Basicamente, gente, eu estou aqui meio que com o manto da Akatsuki pra gente ir atrás das bijus. Mas dessa vez a gente não vai caçar elas, gente. Na verdade, hoje a gente tá aqui pra transformar as bijus em garotas aqui no Minecraft. Gente, sim, a gente consegue hoje transformar meio que, sei lá, a Kurama, por exemplo, em uma menina. A gente vai ver como que vai ser essa parada. Só que antes de qualquer coisa, se você ainda não deixou o seu like, velho, deixa o like agora pra ajudar demais o canal. E também não esquece de se inscrever e também comentar o emoji do Etezinho, que é o grande desafio de vocês, né? E no caso, Etezinho, olha aqui, cara, eu acabei de entrar no servidor e basicamente eu me tornei aqui meio que do clã Uchiha. Eu tenho um emblema aqui e tudo mais do clã Uchiha, velho, caraca. Ó, e basicamente, gente, pra gente conseguir transformar meio que as bijus e tudo mais em suas formas garotas, né? A gente primeiramente precisa encontrar elas. Então, por esse motivo, eu vim aqui primeiramente na aldeia da folha, né? Que é onde meio que o Naruto tá, então provavelmente a Kurama ia tá também, entendeu? E aí, acabei encontrando ela aqui, gente. E a gente vai precisar também desse Girl Morph, né? Que seria meio que transformar em garota, traduzindo, entendeu? E, mano, depois que a gente meio que, sei lá, transformar elas em sua versão feminina, né? A gente pode fazer a seguinte coisa, Etezinho, a gente pode batalhar com eles pra ver o que vai acontecer, né? Se a gente vai conseguir ganhar os poderes, meio que me tornar um Jinchurik, ou até mesmo saber se basicamente vai dropar alguma coisa, né? Então, vamos lá, gente. Encontramos aqui a Kuraminha. Olha só, os passarinhos estão até cantando. Significa que provavelmente a Kurama vai se transformar em uma princesa. Vamos lá, gente. Olha isso, velho. Não tá vendo a Kurama, velho. Vai, 3, 2, 1 e cliquei com o botão direito e a gente conseguiu já a primeira transformação. Cara, olha isso que bacana. Pra quem sempre teve dúvida de como seria a Kurama em uma forma feminina, né? Por exemplo, talvez se não fosse o Naruto, mas a Naruto, sei lá. Olha só, gente. Que louco que ficou, mano. Nossa, olha só. O braço dela ainda é meio que o braço direito, né? Que é o braço que você serve pra dar um soco na cara aqui no Minecraft, ó. Pô, pô, você bate com o direito, tá vendo? Pô, basicamente é um braço ainda metade Kurama, né? Metade raposa, né? E, bom, a raposa, ela é basicamente uma Nine Tails, né? Que seria meio que uma nove caudas, né? Que basicamente, gente, na... Eu acho que é no Japão, se eu não me engano. É meio que um ser religioso pra eles lá, né? E normalmente é representado como uma garota realmente, é desenho, ó. Então, olha isso, mano, ó. E quanto mais velha ela é, mais experiência ela tem e mais caudas ela tem, gente. Até ela alcançar o nível máximo, né? Que é nove. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove caudas. Caraca, Tezinho. Mano, olha isso que bacana. Mas a gente vai descobrir se ela é bem poderosa. Então, vamos lá, hein? Três, dois, um e foi mal, Kurama. Eu transformei você em garota, você tá bonitinha. Mas eu tenho aqui que vencer você no PVP aqui, entendeu? Utilizando a minha katana. Vem aqui, minha parcerinha, vem aqui, velho. Isso aqui é tudo uma experiência, tá Kurama? Não leve no pessoal, por favor. Ó, galera, meu Deus. Ó, ela aparentemente, ela é bem forte, tá, gente? Eu não tô morrendo. Deixa eu até marcar um spawn point aqui, ó. Pera aí. Barra, spawn, point. Aí, ó. Eu só não tô morrendo porque essa armadura aqui me deixa muito forte, velho. Senão, olha isso, ela me dá bastante dano, velho. É que o dano dela diminuiu um pouco, né? Porque ela não tá na sua forma oficial, né? Mas do mesmo jeito, ela dá bastante dano ainda, velho. Então, vamos acabar com ela. Deixa eu ver um negócio aqui. A minha katana dá 14 e essa aqui dá 7,5, mano. Vamos de 7,5 aqui porque eu quero meio que ver mais ou menos como que é a Kurama aqui enquanto a gente luta com ela, né, velho? Cara, vamos comparar meio que com as outras bijus, gente. Porque eu também vou atrás meio que da duas caudas, da uma cauda e também da oito caudas, fechou? E, mano, conseguimos vencer a Kurama em sua forma feminina e ela dropa algumas coisas aqui, ó. Ela dropou, Itezinho, a natureza do ar, né? Que é a natureza que o Naruto usa, ó, que a gente consegue utilizar. Ela também jogou aqui, ó, dropou a sua biju dama, que é meio que o poder mais forte de uma biju, né? E também meio que o seu poder, galera. Olha só, só deu ter o poder aqui da nove caudas, né? Meio que como se fosse o emblema dela aqui. Mano, eu já ganho muitas coisas. Eu posso até tirar minha armadura aqui que eu ainda continuo mais forte ainda do que eu já tava, Itezinho. Olha isso que bacana. Mas o membro da Katsuki não se contenta com uma biju, Itezinho. Então, já que a gente já descobriu como que é a Kurama em sua forma feminina, fomos atrás meio que da próxima biju. Vamos ver qual vila que eu vou encontrar primeiro. Se vai ser meio que a vila aonde tá meio que o centro de treinamento da oito caudas, né? Que é a do Killer Bee. Se a gente vai encontrar meio que o local, né? E tudo mais, a vila aonde meio que fica a duas caudas ou meio que a vila do Gaara que é a de uma cauda. Mano, meu jogo até travou, velho. Pelo amor de Deus. Destrava, jogo! Eu preciso encontrar as vilas! Olha só, família. Eu tava andando aqui pelo mapa de Naruto e eu percebi que esse mundo aqui, ele não tem meio que as outras vilas, né? Então, provavelmente, a gente deve encontrar meio que as outras bijus em uma vila só aqui. Então, como a gente encontrou a Kurama, a gente provavelmente deve encontrar as outras bijus meio que exatamente aqui na vila de Konoha, né? Então, eu seguindo meio que essa teoria, eu tava andando por aqui e eu encontrei a outra, gente. Olha isso aqui, ó. A primeira que eu encontrei aqui, né, foi a Kurama e a segunda foi meio que logo de cara a Matatabi, né? Que é a duas caudas, galera. Olha isso que bacana. Pra quem não sabe, gente, a Matatabi, ela é da natureza de fogo, né? E o fogo dela é tão forte que é azul. E meio que matando a curiosidade de alguns aí e tudo mais. O fogo mais forte que existe, galera, não é o fogo normal que vocês veem aí, tudo mais, vermelho, meio que laranja e tudo mais, né? Mas sim o fogo azul, galera, ó. Então, por isso que ela consegue ficar nessa forma aqui, ó, muito louca da Matatabi, né? Mas vamos lá, gente. O vídeo aqui é transformando as bijus em garotas. Então, vamos lá, hein? 3, 2, 1 e... Matatabi se transforme em uma garota. Galera, olha isso. Que legal, velho. Caraca, ela ficou muito bonitinha, mano. Ó, a Matatabi, ela tem dois olhos diferentes, né? E tudo mais. Um olho de uma cor e o outro da outra. E, mano, olha isso. Ela ainda tem as características da Matatabi, né? Por exemplo, as duas caudas dela, obviamente. O seu focinho e tudo mais com a sua boca. E também, meio que, as suas duas orelhas, né, mano? Sem contar que a roupinha dela também, meio que é praticamente a mesma pele e tudo mais da Matatabi, né? Se bem que a Matatabi, ela fica com um sinal meio que... Esse sinal aqui, ó. Esse sinal preto aqui, meio que circulando assim, entendeu? No caso aqui, ela ficou com a roupinha mais style, né? Mas, gente, que louco que ficou, mano. Vai comentando aqui qual que é, meio que, a sua biju preferida e tudo mais. E qual que ficou mais bonitinha e tudo mais aqui na forma feminina, fechou? Vamos lá, gente. Vamos tentar enfrentar, então, a Matatabi. E tentar pegar os poderes dela, né? Já que agora eu estou aqui com o poder da Kurama, mano. Caraca, gente. Eu acho que agora eu já não perco, né? Se eu conseguir vencer a mais forte, já que, de cara, foi a Kurama, né? Então, vamos tentar aqui, ó, vencer, meio que, a Matatabi. Ah, e outra coisa, gente. Se eu tentar clicar nela aqui de novo, ó, pra ela voltar pra forma normal, ela não consegue. Eu precisaria, meio que, de um morf de biju de novo, entendeu? E como eu só tô com o morf de garota, então, se eu ficar clicando aqui, não acontece nada. Mas, vamos lá, velho. Vamos tentar enfrentar, então, a Matatabi. Eu poderia utilizar a minha, que é a minha bijudama. Minha bijudama, ela é muito destrutiva, gente. Olha isso aqui, velho. Se eu jogar ela ali, ó, ela vai arregaçar tudo, velho. Arrebentar tudo. Então, eu não quero estragar o mapinha, não, né? Então, vamos lá, gente. 3, 2, 1 e... Venha me enfrentar, Matatabi. Vamos lá, gente. E eu quero pegar aqui o elemento fogo, né? Já que eu soube que já nasci aqui sendo do Clown Tierra, né? Eu gostaria de pegar, meio que, o elemento fogo aqui, velho. Vem, vem comigo. Vem comigo aqui, minha parceirinha. Vem comigo aqui. Foi mal por batalhar contra você aqui. Não leva o pessoal, tá bom? Mas, eu preciso aqui para a experiência do vídeo, fechou? Beleza, gente. Conseguimos. Caçamos mais uma biju, galera. E consegui pegar aqui agora os poderes da Matatabi, né? Que é a duas caudas. Vamos fazer uma coisa aqui, galera? Se eu jogar aqui e jogar aqui, eu meio que vou perder os poderes, né? Deixa eu ver, ó. Acabei de ganhar aqui dois poderes também, galera. O poder do sol, né? E também ganhei aqui o poder de fire, né? De fogo, ó. Pum! Consigo jogar aqui agora fogo, né? E tudo mais. Beleza. Ó, eu tenho um desses poderes aqui, mano. Se eu tirar, eu ainda fico com esses poderes. E se eu meio que pegar só a biju aqui? Nossa, ela já me dá muita vida também, mano. Nossa, galera. Eu acho que... Força dois. Calma. Força dois. É, eu acho que não diferencia muito não, viu? Essa parada que a gente tem aqui, na verdade. Porque, meu Deus do céu, é muito forte, cara. Você tá maluco. A única coisa que aumenta na gente ali é que a gente fica com... Com hunger aqui. A gente fica com fome, né? Mas tudo bem. Conseguimos aqui. Caçamos mais uma biju. E agora, bora caçar as duas outras que faltam. E aí, se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 desse vídeo. Caçando, meu, que todas as outras que estão faltando. Até mesmo tentar as 10 caudas. Que pra isso, a gente vai ter que reunir, meu, que todas essas bijuzinhas. Olha só, galera. Acabei de passar aqui na frente, meio que do local do Hokage, né? E tudo mais. E olha o que eu encontrei ali, mano. Dentro da escola aqui de Konoha, tá a biju de uma cauda, gente. Que é o Shukaku, né? Que basicamente, a sua característica principal é a sua defesa, mano. Vamos lá, Etezinho. Vamos testar aqui o nosso novo poder aqui, meio que de fogo. Contra meio que a biju de uma cauda, né, mano? O Shukaku. Só que antes, a gente precisa pegar aqui, ó. O Morph, garota. E transformar meio que o Shukaku em sua forma feminina. Então vamos lá, ó. 3, 2, 1. Shukaku da morte mortifra. Cliquei. Oxi. Etezinho, eu achei que ela ia, sei lá, virar realmente uma forma garota da biju. Mas, na verdade, essa aqui foi diferente, gente. Ela virou o personagem diferente, tá ligado? Porque, olha só, pra quem não sabe, gente, meio que a biju de uma cauda, ela tem como seu carinha, né, que utiliza os poderes dela. Esqueci o nome agora. Jinchurik. Lembrei, lembrei. O seu Jinchurik, o Gara, velho. Só que o Gara, ele não é menina, né? Ele é um homem. E aí que tá, velho. Basicamente, nessa forma aqui feminina da biju de uma cauda, ela se transforma meio que no Gara, né, que é o seu Jinchurik feminino, né? Só que com algumas coisas diferentes. Por exemplo, tá com a boca aqui do Shukaku, tá meio que com as orelhas do Shukaku, a só uma cauda aparecendo, o seu braço aqui meio que composto do Shukaku também e tudo mais, velho. Cara, que top! As outras todas viraram versões realmente das bijus, né? Que foram as nove caudas, né, e tudo mais. E também meio que as duas caudas. Mas, mano, essa aqui virou o seu Jinchurik, velho. Mas vamos lá, gente. Vamos tentar enfrentar, então, meio que a uma... Nossa, ferrou que tá chovendo, né? Não, não. Deixa eu tirar a chuva. Barra, tô que dá o fall. Ô, Shukaku, vai caçar sua turma, fia. Pelo amor de Deus, eu quero testar o poder aqui. Tu tá arrebentando aqui comigo? Qual foi, cara? Ó, vamos lá, gente. Vamos ver se agora... Ah, agora sim a gente consegue utilizar o nosso poder que a gente ganhou aqui, ó, da Matatabi com mais eficiência, né, gente? Pelo amor de Deus, ó. Vamos lá, ó. Receba, receba, Matatabi... Matatabi não, é... Cura... Meu Deus, eu buguei. Shukaku, Shukaka, Shukaka. Toma, Shukaka. Toma, Shukaka. Toma, minha parceira. Toma, minha parceira aqui, ó. Receba, receba o poder aqui, ó. Dá biju de duas caudas na sua cara, minha parceirinha. Toma, toma. E... Conseguimos vencer. Caraca, mano, esse poder aqui de Fire é muito poderoso, Itezinho. Tá maluco? Ó, e... Matão, porém, a gente não conseguiu ganhar os poderes, Itezinho. Ah, gente, acabei de ver que provavelmente a gente queimou os poderes que a gente ia receber da nove... Da duas caudas, na verdade... Ah, da uma cauda. Meu Deus, tô bugando tudo, velho. Basicamente porque a gente queimou eles, né? A gente tacou eles aqui com o poder meio que de Fire and Relize, mano. Ah, Itezinho, que raiva, mano. Ah, mas tudo bem, gente. Pelo menos a gente descobriu aqui que ela é bem forte. E, mano, ela tinha uma defesa bem mais poderosa, né, gente? Ela tancou bem mais que Anonon, né? Se bem que esse poder aqui tem o mesmo poder, por exemplo, destrutivo que uma biju dama, né? Só não vai fazer aquela explosão gigante. Mas é praticamente o mesmo dano, gente. Então, realmente, ela tancou pra caramba, Itezinho. Mas, bom, encontramos e conseguimos transformar o Shukaku em sua forma feminina. Agora, só falta a biju do Killer Bee, que é de oito caudas, gente. Que até agora eu não encontrei, mano. Provavelmente deve estar pra aquele outro lado ali e tudo mais, meio que da vila, né? Já que eu contornei aqui, assim, ó. Eu não fui lá pro fundo. Vamos lá pro fundo. Vamos lá pro fundo. Ó, galera. Dessa vez, a biju estava do lado de fora, né? Demorou pra caramba pra mim conseguir encontrar. Mas eu finalmente encontrei. Gente, aqui o Kiwuki está ali, exatamente, bem poderoso, né? E olha só, galera. Eu reloguei aqui no servidor, né? E tudo mais. E eu meio que consegui aqui os poderes, meio que, do Shukaku, né? Meio que eu tive que vencer de novo o Shukaku, no caso, né? Transformar ele em garota de novo e meio que vencer ele, ó. E eu ganhei aqui, meio que o Shukaku e tudo mais, né? E tranquilão, tranquilão. E como meio que o Shukaku em sua versão feminina virou o Gara versão feminina, né? E tudo mais. Quando eu venci ela, meio que dropou esse Sandy Ground aqui, ó. Que é aquela parada que fica meio que nas costas e tudo mais do Gara, né? Que a gente consegue jogar meio que areia. Olha isso, galera. Mano, é muito top esse negócio aqui, ó. Mano, muito louco, né? Então, vamos lá, mano. Juntamos aqui já uma cauda, duas caudas e a nove caudas, né? Falta aqui meio que a oito caudas. Então, vamos lá, galera. Enfrentar o Kyuki, que é literalmente a forma do... A biju, no caso, do Killer B, né? Vamos lá, gente. Vamos transformar, então, em garota. 3, 2, 1. Cliquei. Opa, cliquei. E foi. Gente, olha isso que bacana, mano. Essa aqui é meio que a biju feminina e tudo mais do Killer B. Ó, ela ainda tem o seu chifrinho, né? Porque querendo ou não, meio que essa biju é uma espécie de boi, de touro, né? Na real. De touro meio que misturado com um povo gigante, né? E ali, galera, ela tem meio que o chifre do touro, né? A boca dela ficou bem sinistra e as oito caudas, né? Cara, eu não vou mentir pra vocês, não, gente. Mas, na minha opinião, essa aqui foi a mais esquisita, velho. Foi a mais estranha. Porque, olha aí, ela ficou com um olhão grandão e tudo mais da forma dela normal, né? Porque ela tem um olhão, assim, cabuloso, velho. Gigantesco. Mas vamos lá, né, velho? Ó, vamos tentar enfrentar ela e eu vou utilizar aqui os poderes de areia e tudo mais do Shukaku pra enfrentar ela. Ai, não. Calma, deixa eu acertar ela aqui. Beleza, eu acho que é melhor não, né, gente? Fiz o caixão de areia aqui, mas da última vez bugou, né, velho? Então vamos no PVP mesmo aqui, ó, usando a nossa katana. Porque se da última vez bugou, né, eu não quero relogar de novo e ter que lutar de novo contra ela, né? Bom, pelo menos a gente sabe como que é a forma de quatro, meio que, das noves bijus que existem no Minecraft, né? Retirando, no caso, a dez caudas, né? Então, como se dizer que quatro de dez a gente já sabe qual que é a forma feminina. Então, se vocês quiserem, a gente faz uma parte dois e tudo mais, meio que transformando... Ah, não. É nove mesmo, né, querendo ou não, porque... Ah, não. Existe a um só. A um sim. Eu tô confundindo. A um é Shukaku. Beleza, velho. Vamos lá, ó. Então, se vocês quiserem, a gente faz uma parte dois transformando as outras bijus em sua forma feminina, né? As outras, meio que as outras que faltam, né? Então vamos lá, ó. Consegui vencer aqui e tudo mais. O Kiuki. E olha só, galera. Dropou aqui, meio que a sua forma e tudo mais de oito caudas. Que é a menos parecida e tudo mais com essas outras aqui. Não vou mentir. Mas, olha só. A gente ganhou aqui a natureza de água. Mas, peraí. Ela tem natureza de água? A natureza de água não é a de três caudas? Agora eu não sei, velho. Fiquei confuso, gente. Ou será que ela também usa aqui, ó? Eu sei que a de oito caudas é a que tem a maior bijudama. Tipo, de tamanho assim, tá ligado? Meu Deus do céu. A mais destrutiva, se eu não me engano, mano. E a que tem mais força bruta. Eu acho que é isso, né? Vai saber, né, gente? Mas esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like aí, galera. Nesse vídeo e tudo mais. Pra eu saber que vocês querem uma parte dois. Comenta qual que foi a sua preferida. E finalmente você apareceu, né, Tezinho? Depois de eu arrebentar aqui a biju. Você nem pra me ajudar, né, teu pilantra? Nem pra me ajudar. Tu mosca pra você ver que eu transformo você em garoto também. O teu pilantrinha desse Tzinho aqui, rapaz. Mas, gente. Não esquece de comentar o emoji do Tzinho também. Um forte abraço. E é isso, velho. Valeu, falou e fui.